A promoção de saúde é um tema estratégico para o RH das organizações hoje em dia. Precisamos sensibilizar e engajar os nossos funcionários em busca de um estilo de vida mais saudável, mantendo sempre o equilíbrio entre as atividades profissionais e pessoais. Bom, participar do PNQV é super importante para nós da equipe de saúde, para avaliar a construção de todo o nosso programa e a nossa estratégia de saúde e qualidade de vida. Então a equipe trabalha de forma contínua, tentando oferecer diversas possibilidades aos funcionários de fazer transformações em seu estilo de vida. O PNQV é um direcionamento em relação a toda a estratégia e construção dos programas de saúde e qualidade de vida da organização Bradesco. Então é uma honra poder participar e também ter conhecimento sobre as melhores práticas do mercado.